O que será que o arão de ti a tua presença é meu sustento A tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim Ouça ele dizer Vem, filho amado, em meus braços Descansar E em vez de tudo te conduzirei Não quero entrar Olha aí, filho amado, diz Vem, filho amado, vem em meus braços Descansa E me segura E me segura Eu te conduzirei Ao meu amor Alivarei Alivarei Contigo E com o meu amor te envolverei Eu quero olhar E com os olhos Suas feridas E com o meu amor 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 Vem, filho amado Vem, todo está Deus me lembra da palavra Aquela mulher atúpera chegando-se diante de Jesus Uma pessoa totalmente expunida da sociedade Uma pessoa que toda a sociedade era dois dias para padrejar Porque sabia que ela era adulta Mas outras pessoas que se acham a Jesus De maneira nenhuma, ele vai nessa corda Entendeu? Eu não sei qual é a sua oferida hoje Eu não sei a forma que você entrou aqui Talvez você está todo despedaçado Ou despedaçada A sua vida está quase acabando O seu casamento A sua vida financeira está tudo sendo destruído Mas Jesus manda te dizer que hoje É o tempo de você Você chega a ele quando você está Ei, você vai sair daqui hoje Entendendo que ele cuida de você Que ele cuida da sua casa Que ele cuida da sua família A pedreza é ele, a pedreza é ela Acabam com ele, acabam com ele Aquele que não tem pecado Retire a primeira pedra Jesus me ensina Todas as pessoas que se achegam a ele Ele jamais já dá a fome Tem alguém aqui Talvez que não é crente Que não é cristão Talvez que está desviado Mas Jesus hoje quer dizer pra você É pra você vir pra ele Do jeito que você estiver Porque ele é alí Falando ali com o chico Não sei o que você está Amém